O Vô João recebeu o prêmio mérito lojista como melhor atacadista de gêneros alimentícios e senhor do bom fim. Jonas de Aquino Leite ganhou como empresário do ano e na categoria contabilidade com a contabilidade Aquino. No segmento loja de moda infantil, a Cheirinho de Bebê ficou em primeiro lugar.